Esse daqui é apenas um trecho do vídeo, o passo a passo completo está na descrição, acessem a descrição que vai estar lá o link para que vocês possam ir direto para a aula dele completo. Esse fio que eu cortei eu vou passar ele para o lado de trás e aqui eu vou fazer o meu arremate. A mesma coisa que a gente fez na parte branca, eu vou abrir o fio em dois, duas partes para cada lado, né, iguais e aqui eu vou fazer os nozinhos e depois passo os fios por debaixo dos outros e corto o restante ou trabalhar por cima do fio e corta o restante. Um nozinho que não aperta, o primeiro não aperta, o segundo já pode apertar. Agora é só passar aqui por debaixo desses fios e cortar tudo aqui ou vamos trabalhar aqui por cima dos fios, ó, coloca eles aqui, trabalha por cima e depois corta o restante, tá? Vou pegar agora o meu outro fio na cor vermelha e vamos trabalhar mesmo a repetição dessa carreira. Todas as carreiras aqui ao redor da nossa peça serão assim. Então, vou passar aqui dentro, vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha para ser um ponto alto e ainda faço mais dois pontos altos aqui. E assim já fico com três pontos. Faço duas correntinhas e trabalho aqui dentro um ponto alto ainda mais três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Aqui forma o leque, ó. Vai formar o leque aqui do cantinho. Faço uma correntinha, aqui onde eu tenho a correntinha eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Deixa eu puxar esse fiozinho que prendeu aqui. Depois vai cortar esses fios aqui e fica tudo certo. Então, ficou assim, ó. Faço uma correntinha, um bloquinho de três pontos na correntinha seguinte. Uma correntinha no espacinho aqui, bloquinho de três pontos altos. Então, é só isso, bem simples a nossa carreira. Eu vou seguir trabalhando um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho, uma correntinha, até chegar novamente no canto para me fazer o canto junto com vocês mais uma vez. Tô chegando aqui no canto, eu faço uma correntinha e vou trabalhar dentro do leque outro leque. Os leques do canto sempre serão a mesma coisa, tá? Três pontos altos, duas correntinhas e novamente três pontos altos. Se vocês observarem, nós estamos trabalhando a mesma carreira que a gente fez na cor verde, tá? A gente tá fazendo a mesma coisa. Uma correntinha, vem no espaço e trabalho os meus três pontos altos. Eu vou seguir trabalhando toda a minha carreirinha, tá? Como eu tô mostrando aqui pra vocês, é bem simples de fazer. A gente já trabalhou esse bico em várias peças, né? Várias mesmo. Então, é bem simples de fazer. Vou trabalhar toda a minha carreirinha. Toda vez que eu chegar num canto, eu faço assim, ó, pra virar o canto, tá? E assim, vou seguindo e trabalhando. Vou fazer toda a minha carreira e já volto aqui, ó, pra fechar a carreira junto com vocês e começar a próxima carreira. Cheguei aqui no finalzinho, vamos finalizar a nossa carreira igual a gente fez com a cor verde. Aqui eu venho, ó, com um ponto baixíssimo, corto o fio e vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz na cor verde, tá? E vou voltar a trabalhar com o meu fio na cor cru, a mesma cor que a gente usou pra fazer o meio aqui do nosso tapete. Vamos voltar a trabalhar, então, aqui com a cor cru. Eu já fiz o meu arremate, os meus nozinhos, depois eu só trabalho aqui por cima e corto os fios. E vamos começar igual a gente fez as outras, tá? Olha, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha pra ser o ponto alto. E aqui dentro eu ainda faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E vou fazer três pontos altos aqui dentro. E assim eu vou formar um leque aqui, ó. Depois de fazer o meu leque, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse espaço de correntinha e vou começar a trabalhar os meus bloquinhos de três pontos altos. Igualzinho as carreiras anterior, faz uma correntinha e um bloquinho de três pontos altos. Por toda a carreira. Os cantinhos do mesmo jeito das carreiras, tá? Anterior. Eu vou fazer toda essa carreirinha aqui na cor cru. E volto pra mim tá fechando essa carreira junto com vocês. E tá mostrando como que a gente vai fazer as outras carreiras, tá? Que aí agora a gente não vai mais cortar o fio. Vamos trabalhar com esse fio até o final. Então, eu volto pra iniciar a próxima carreira. E assim eu vou fazer as carreiras.